5 músicas que estouraram nos desafios do Tik Tok é isso mesmo gente, gira a vinheta faz o movimento e fica tom, tom, tom faz essa luz e fica tom aô tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento eu sou a Juliana, vocês aqui no canal TV, meu, o Sertanejo, o canal mais Sertanejo do Brasil, bom galera, vai deixar o dedo no like aí rapaz, TV, meu Sertanejo já alcançamos 700 mil inscritos muito obrigada gente, é graças a vocês que estamos aqui comemorando muito felizes, às 11 horas gravando vídeo pra vocês exatamente, às 11 horas da noite dedicação pra vocês aqui, vídeos diários a gente fica muito feliz com o carinho de todo mundo todo mundo que assiste os vídeos, comentam deixa um like, isso dá mais incentivo ainda pra gente continuar como hoje é um vídeo diferente, não é verdade? É gente, só uma curiosidade, né, porque o mundo da música vem sofrendo algumas alterações de acordo com a situação que estamos vivendo, porém, existem pessoas, existem artistas que estão usando aí o limão e estão fazendo a limonada, né? um novo aplicativo chamado Tik Tok que já virou uma febre, hein? um aplicativo onde você pode criar desafios, né? Utilizando imagens, sons, efeitos, Tik Tok já existe há muito tempo, porém, nesse período aí de isolamento quarentena, o pessoal ficou entediado aí a criatividade soltou muitos cantores sertanejos entraram pro Tik Tok e utilizaram suas próprias músicas e algumas músicas acabaram virando sucesso no Tik Tok e viralizando na internet vamos começar com ela, rapaz é uma música que já é um sucesso um dos maiores sucessos da música sertaneja ela não estourou no Tik Tok porém, muitos jovens que não conheciam a música acabou conhecendo e entrando no meio do desafio, não é verdade? pois é, pessoal a música que fez muito sucesso essa é a música galopeira da dupla Chitãozinho e Chororó eles que criaram uma campanha no Tik Tok também porque eles não estão fracos não, né? fazendo ali o desafio de quem consegue manter por mais tempo o famoso galopeira galopeira agora é Chororó pois é, só você cantar o mais longo e o mais agudo que você puder liga o galopímetro isso, liga o galopímetro até ele se fala galopímetro galopímetro vamos ver, gente, o desafio eu nunca achei que esse desafio viria para o Tik Tok então eu vou fazer porque eu achei muito bom e é isso galopímetro você é besta, filha pela bonita ela se aguentou mandou bem olha, a bichinha tem fogo vamos ver a próxima desafio aqui do galopeira mas não sou eu que vou fazer vai ser o Siri você faça o desafio meu visto vou ter que passar vergonha não é? tudo bem professor vou falar tá bom não tem que fazer não meu filho meu Deus do céu meu Deus do céu esses foram três de galopeira são vídeos engraçados pelo amor de Deus vamos para a próxima e a próxima música é uma música que fez muito sucesso no Tik Tok que é a música Me Adota ela que é da dupla Sandra e Cicero com participação da MC Mirella gente, essa música fez um burburinho porque ela tem um refrão super interessante confere aí um pedacinho a música foi tão hit como isso aqui explodiu rapaz só pra você ter uma noção a hashtag Me Adota no Tik Tok tem mais de 63.6 milhões de visualizações é algo absurdo e isso foi muito bom pra Sandra e Cicero né gente a gente sabe que as duplas tem sofrido bastante por não estar fazendo show nem nada foi uma alternativa eles conseguiram essa alternativa conseguiram fazer essa junção com a MC Mirella de uma maneira que a música ficasse bem comercial todos os públicos conseguiram gostar né o pessoal mais jovem essa música também tem 25 milhões de acessos no Youtube a gente que trabalha com o Youtube sabe que é difícil conquistar tudo isso de visualizações pensando nisso turma a dupla Sandra e Cicero eles estão lançando uma música chamada Dom 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 especialmente pro aplicativo do Tik Tok é interessante o clipe que eles colocam inclusive um filtro em cima do clipe pra galera dançar e interagir junto com eles né é eles trocam de look super rápido no clipe que é uma coisa que o Tik Tok faz bastante tem as dancinhas dancinhas especiais lembrando que essa música deles tem a mesma melodia de uma música que estourou no Tik Tok eles pegaram a liberação tudo certinho né e é uma homenagem essa música que é tão estourada que é a gente não tem Tik Tok a gente é fecha e essa música tem participação com a dona do falsete a Melody vocês podem até criticar essa junção com a Melody mas gente imaginam que o Sandro e Cícero vão poder fazer vão chegar na galerinha que tem ali 15 13 anos então isso faz muito bem e eles vão ter mais interesse em descobrir quem é a dupla então eles estão fazendo certo de surfar na onda do Tik Tok na minha visão é a única dupla que pensou nisso no sucesso do Tik Tok e fazer uma música diretamente pro aplicativo se tiver mais vocês colocam aí nos comentários próxima música é a música Litrão da dupla Mateus e Cauã pra mim uma das melhores músicas se não for a melhor música do último álbum do Mateus e Cauã é isso aí galera e eles lançaram também um desafio assim como Chitãozinho Chororó sobre a música Litrão que as vezes é casal que faz amiga porque tem várias alternativas do refrão você decide a minha boca ou a do litrão você quer dançar comigo ou descer até o chão você quer ser da bagaceira ou quer ser minha vai escolher amanhã ser na farra ou no meu colchão então tem várias alternativas e eles colocaram um filtro lá pra você decidir o que você quer você que vai decidir confere aí você decide a minha boca ou a do litrão você quer dançar comigo ou descer até o chão começou também aí com o marketing no Tik Tok foi o Felipe Araújo com a música Mentira ele meio que criou um template um template é como se fosse um filtro da pessoa um filtro personalizado onde aparece a imagem da pessoa no jornal Mentira News né que é mais tipo igual fake news e ali a pessoa pode colocar o título que ela quiser no Felipe Araújo ele colocou assim Felipe Araújo está de dieta então quer dizer que é mentira gente vamos ver Felipe Araújo está de dieta mentira ai que vontade de uma pamonha meu do céu eu tenho um cabelo assim aí ó meu sogro vai entrar nessa parte aí a principal música sertaneja de 2019 2020 porque lançou no final de 2019 né é mas ela fez tanto sucesso que parece que essa música já está uns dois anos aí né fazer sucesso que é a música Liberdade Provisória de Henrique Juliano exatamente essa música viralizou também no TikTok fez mais sucesso ainda do que nunca nesse ano né nenhuma música fez mais sucesso no Brasil que Liberdade Provisória foi uma versão de funk da DJ Gina com Henrique Juliano onde as pessoas estavam dançando a sofrência eu implorei pra voltar né e de repente quer ir embora pode ir embora porta aberta a vontade gente é o funk da superação o cara tá implorando pra voltar mas o funk ele sempre te levanta né exatamente ele quer que você se supere não vamos dançar no funk aqui porque a gente não vai apagar este amigo então vamos colocar dois vídeos aí sobre isso faz o passeio do Romano a gente é paulista gente a gente não resiste o funk a gente fala 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 do funk tocou o funk o Willian já tá quebrando ali já tá ó ele faz isso quando ele ó eu implorei pra voltar quer ir embora pode ir embora porta aberta eu implorei pra voltar quer ir embora pode ir embora porta aberta então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de conteúdo a gente tá trazendo alguns conteúdos mais light além das polêmicas pra vocês darem um pouco de risada exatamente só vídeo pesado fica meio complicado e a gente sabe que tem outros artistas também que estão fazendo sucesso no TikTok se vocês gostarem quem sabe a gente traz mais sobre isso mas a gente sabe que tem outros a gente fez uma seleção aqui não dá pra falar de todo mundo senão o vídeo fica muito grande exatamente então já deixa o dedo no like se inscreve no canal rapaz vamos bater agora a meta de 750 mil inscritos será que vocês vão fazer isso com a gente é um negócio meio distante mas a gente vai alcançar não é verdade e segue a gente lá no Instagram tem muita coisa boa por lá o meu do TV meus sertanejos e não dá Juliana tchau obrigado apertando o botãozinho vermelho respeita no peito bebê quer ir embora pode ir embora só não vai ligar dizendo que tá com saudade nossa